De volta com 6 horas notícias, agora em Manaus, 6 horas e 35 minutos. Chegou aquele momento da nossa foto, tá preparado aí? Porque no próximo bloco, ou no final desse, a gente já vai mostrar a minha foto com você. Eu de fundo. Olha o nosso WhatsApp aí, 993276649. Ricardinho já preparou a câmera, já vou fazer a pose, encolher o bucho, tufar o peito. Vai, Ricardinho, a nossa foto agora. Pronto, só uma, já tá bom. Manda essa foto agora pra gente, através do nosso WhatsApp, e daqui a pouco eu mostro aqui na tela dos 6 horas. E olha, bora falar de coisa boa, no intuito aí de fortalecer a preservação do macaco saúim de coleira, que também é conhecido como macaco saúim de Manaus. Foi realizado um concurso de desenho pra esse mascote, e aí a premiação foi em dinheiro. O cheque de 10 mil reais foi dado a este engenheiro civil de 29 anos, que desde a infância desenha por diversão. O desenho foi escolhido por uma comissão julgadora que avaliou o conceito da obra. Segundo Saulo, a ideia era resgatar a imagem do saúim como ser forte e resistente. A nossa ideia é fazer com que ele seja o herói da cidade. Então, sendo o herói da cidade, ele pudesse representar não só a própria luta contra a extinção, mas ser também o manauense do dia a dia, o herói da própria vida, o herói do próprio viver, de sobreviver. 30 pessoas participaram do concurso prêmio, lançado em maio do ano passado. O objetivo é fortalecer a conscientização da preservação da espécie símbolo de Manaus. O compromisso com o meio ambiente é o compromisso com a vida. Não precisa de extintismo, não precisa de exagero, não. Mas é a gente saber que a boa economia, ela só se realiza como boa economia quando ela produz bons resultados sociais, por exemplo. E ela só produz bons resultados sociais quando ela também se casa com respeito à questão ambiental. Desde 2017, são desenvolvidas ações de proteção ao saúim de coleira, animal que pode ser encontrado aqui na floresta amazônica, mas que está em estado crítico de extinção. A gente está agora demarcando os procedimentos, né? O mascote que vai entrar agora assinando todas as peças gráficas da cidade, todas as campanhas publicitárias, é uma das etapas da incorporação da população a um projeto que é exatamente a proteção do saúim de Manaus. O desenho da mascote saúim de Manaus, a partir de agora, vai ser usado em várias peças e campanhas publicitárias da cidade, para alertar sobre a preservação da espécie. Que legal! Ele precisa realmente ser o símbolo da nossa cidade, né? Porque, de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, esse macaquinho só tem aqui na nossa região. E olha, quem costuma ir ali no Parque 10, ali no Passeio do Mindu, no próprio Parque do Mindu, a gente sempre vê esse macaquinho por lá, que hoje é conhecido como o saúim de Manaus, justamente por só existir na região urbana da cidade de Manaus. A gente realmente precisa aí da nossa atenção, do nosso carinho. Parabéns aí por essa iniciativa. Bora falar de esporte? Olha, Manaus recebe aí pela segunda vez, lá na Vila Olímpica, o Torneio Regional Norte de Ginástica Rítmica. Maquiagem retocada. Postura correta? É hora de começar as apresentações. O segundo torneio regional de ginástica rítmica conta com a participação de 159 atletas de 22 instituições, que representam os estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Maranhão. É a segunda vez que Manaus cedia o evento e com recorde de inscritos. Primeiro, para estimular as crianças na faixa de idade das categorias que estão sendo disputadas no torneio. Segundo, esse torneio, que é um torneio da região norte, a Confederação Brasileira institui cinco regiões, são realizados torneios em cinco regiões e classificatório para o torneio nacional. Daqui do torneio regional norte, sairão as quatro atletas mais bem colocadas para disputar o torneio nacional. Por isso, é bom ficar atento do início ao fim aos detalhes da apresentação. Nesta quinta-feira, as atletas disputaram nas categorias Mãos Livres e Arco. Os jurados avaliam a perfeição da execução, criatividade, ritmo e a dificuldade da série. Na área de espera, as pequenas viviam um turbilhão de emoções. Como é que está a expectativa para entrar lá no tapete? Eu estou bem nervosa, tipo assim, eu estou com enjoo, mas eu sei que vai dar certo, né? Eu estou bem nervosa, mas eu sei que quando chegar lá eu vou fazer bem. Treinou muito? Sim. Qual é o seu nome? Andressa. Andressa, você tem quantos anos? Nove. Nove anos? E como é que está a sua expectativa para entrar lá no tapete? Muito nervosa. Muito. Treinou muito para estar aqui? Sim. Tem certeza que vai dar certo? Tenho. E você, qual é o seu nome? Giovana. Você tem quantos anos, Giovana? Nove. Giovana, você se preparou muito para esse dia? Sim. É? Muito. Empolgada mesmo estava a torcida, que a cada intervalo não parava de cantar e encorajar quem passava pelo tapete. O torneio começou na última quarta-feira e vai até o fim de semana no Centro de Ginástica Rítmica do Amazonas, na Vila Olímpica de Manaus. Nesta sexta e sábado, as competições começam a partir das duas horas da tarde. No domingo, as finais acontecem das nove da manhã ao meio-dia. E a entrada é gratuita. E olha, muito legal acompanhar a apresentação das meninas, né? Você vê a dedicação que elas têm ali com o esporte, desde pequenininha. E olha, parabéns. Quem puder prestigiar nesse fim de semana, já pode ir lá, porque a entrada é gratuita. É um esporte que começa cedo, a dedicação começa cedo. E elas se produzem todas. Ficam nervosas mesmo. A gente que acompanha, eu que acompanhei a Bianca Maia, mãe da Bianca Maia, que apareceu aí, que é a técnica. Bem legal, olha, vale a pena. Sábado e domingo, vale a pena você conferir lá na Vila Olímpica de Manaus. E ainda falando de esporte, o Manaus Futebol Clube vai ter um jogo decisivo amanhã na Arena da Amazônia. É um jogo aí, desafio mesmo, para continuar na Série D do Brasileirão. A tarefa não será fácil. O time do técnico Eliton Fajardo perdeu de 1 a 0 para o São Raimundo do Pará, na primeira partida das oitavas de final. E por isso, vem em desvantagem. Como se não bastasse o problema, alguns jogadores ainda estão no departamento médico do clube. E podem desfalcar a equipe no jogo de amanhã. O que dificulta a vida do treinador na hora da escalação. Mas ainda assim, o discurso é otimista. Os números são muito favoráveis, sinal que nós produzimos bem e conseguimos o resultado sempre com placar dilatado quando jogamos em casa. Só que, como a gente sabe, esse jogo tem um envolvimento muito grande na questão emocional, que é a questão da ansiedade. Então, assim, nosso time joga bem, tem um aproveitamento muito bom. E agora nós vamos passar por uma situação, que é o último jogo que a gente está jogando para poder merecer mais 15 dias. Thiago Spice ainda vive a expectativa de fazer parte do time titular para o jogo deste sábado. Para ele, é preciso muita concentração para essa partida, que pode definir o calendário do Gavião do Norte. Infelizmente, saímos com a derrota. Quebramos a nossa sequência de 21 jogos, mas nós sabíamos que uma hora isso ia acontecer. Felizmente, o placar não foi elástico. Foi um placar onde podemos reverter aqui dentro de casa. Agora tem o espírito de vencedor, espírito de guerreiro que nós temos aqui dentro de casa e buscar o nosso resultado. O jogo acontece amanhã aqui na Arena da Amazônia, às 5 horas da tarde. E o Manaus precisa construir um placar com dois gols de vantagem se quiser continuar na competição. Os ingressos estão sendo vendidos em 12 pontos físicos da capital, no valor de 15 reais, preço promocional. No dia do jogo, o bilhete vai custar 30 reais a inteira e só poderá ser adquirido na bilheteria da Arena da Amazônia. Crianças de até 12 anos não pagam e idosos a partir de 60 anos pagam meia. Legal, boa sorte aí aos guerreiros, todos com roupa de selva. Parabéns aí pelo trabalho aos pais e a toda a equipe aí. Tomara que possa dar tudo certo. Olha, a gente agora vai de foto porque você tá mandando foto, né? Bora colocar as fotos? Tem muita foto, gente, hoje. Obrigado pelo carinho de vocês, viu? A gente já vai colocar agora as fotos. A gente vai com a foto da Ayla. Mostra a Ayla aí. Meu Deus, a Ayla tá acordando agora. Ayla, bom dia pra você. Essa daí é a irmã dela. Ani, é? A mãe? Aninha, Aninha, bom dia pra você. Obrigado pelo carinho, tá? Que legal essa foto, tá linda. Agora a Adriele. Bom dia, Adriele, pra você. Obrigado pelo carinho também. Iano, cadê o Iano? Iano tem ido pra escola. Iano, parabéns. Tem que ir pra escola mesmo. O Manuel, o Manuel, bom dia, fazendo joinha. Olha a gente de fundo lá. Paulo, bom dia. O Paulo me acompanha nas redes sociais. Obrigado, Paulo. Denise, obrigado pelo teu carinho. Continua ligadinho aqui na tela da TV em Tempo. Esse é o Max e a Paty. Gente, o Max é lá do Petrópolis. Max, obrigado pelo teu carinho. Essa é a Sara? Olha, do Petrópolis também, né? Sara, obrigado pelo teu carinho, viu, Sara? E a todo mundo do Petrópolis. Cadê a Tainara? Tem que aparecer a Tainara, fã de carteirinha dos 6 horas. Obrigado, Tainara. Adriano e Adriane, é isso? Pai, filha, obrigado pelo carinho. Indo pra escola também, é isso aí. Igor, que também é fã dos 6 horas. Obrigado, Igor, pelo teu carinho. E, claro, lá do Puraquequara, Ulisses e a Rosiane. A gente tem que ir lá fazer essa visita. Cadê a Heloísa do São José? Pronto. E olha, daqui a pouquinho tem mais fotos pra mostrar aqui pra você. A gente agora vai já passar o bloco, mas antes deixa eu ir pra outra câmera pra mostrar o que tem aqui atrás da gente. Troca aí, olha só aqui, gente. Deixa pra esse lado aqui. Olha, o café já tá a posto. Daqui a pouco tem café com notícia. O nosso entrevistado tá ali no cantinho já aguardando pra vir conversar com a gente. Mas pra passar o bloco, a gente agora vai lá com a Meia Chapima pra mostrar o que vai ter também no próximo bloco. Bora mostrar a Meia aqui no telão. Já que você tá aí, Meia? Pois é, Juliano. Olha, no próximo bloco a gente vai trazer uma notícia não muito agradável, que é sobre a situação do lixo nos igarapés, principalmente aqui no do São Jorge. Você percebe aí, telespectador Juliano, a quantidade de lixo que tem aqui nesse igarapé. O odor é muito forte. A gente está aqui bem pertinho. A gente, né, que não tomou café ainda, mas o odor é muito forte aqui no local e acaba entrando dentro das casas dos moradores. Mas esse é um assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho, logo que a gente voltar desse próximo bloco. Então, daqui a pouco, não sai daí. A gente vai trazer todas essas informações desse lixo aqui no igarapé do São Jorge. São 6 horas e 45 minutos aqui em Manaus. Não sai daí que a gente volta já já. A gente vai trazer todas essas informações aqui no igarapé do São Jorge. E aí